Criativo online na cobertura do São João 2019 de São Miguel das Matas. Falar aqui com o secretário Cleidson Sala, secretário de administração. Cleidson, em 2019 a gente sabe que é difícil para muitos municípios. Como é ser secretário ajudar na administração de um município como São Miguel das Matas? Oi, Ivan. Boa noite a todos os ouvintes da Criativa. Mesmo com dificuldade, o prefeito Zé Renato e a administração fez o possível para contratar atrações relevantes para que possa animar os foliões nesse São João. Hoje, em meio dessa noite mesmo, a presença de atrações de renome nacional, estadual, como Sousa Cobra, que vem lá do Ceará, sem retoque, racha-chinela, que vem a brilhantar a noite São Miguel das Matas, São João. Ô, Cleidson, qual o maior desafio na administração de um município como São Miguel das Matas? Rapaz, é a falta de recursos que transforma, que permite que o município tenha que trabalhar com bastante controle, com bastante cuidado para que possa fazer o melhor em prol dos munícipes de São Miguel das Matas. E como é que você encara esse desafio? Para você, o que mudou na sua vida? Na verdade, eu já estou como secretário já faz três anos. E eu trabalho na outra administração já tem dez anos que eu estou no serviço público e com bastante esforço, trabalho e estudo para que possa fazer o melhor para o município. Você se sente realizado na gestão, fazendo esse trabalho, ajudando na gestão pública? Com certeza, é um desafio grande, mas eu acho que a gente faz o melhor em prol do município de São Miguel das Matas. Então, deixa um recadinho aí para todos os miguelenses. Eu quero deixar um recado que possa curtir o São João com alegria, com muita felicidade e que a administração...